Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui agora a prova de pagamento do aplicativo do Pluto, certo? Aí caso você queira baixar ele, se tem dúvida ainda se ele paga, se não paga, vou estar mostrando para vocês aqui agora a prova de pagamento, e se você quiser baixar ele, o link vai estar na descrição do vídeo aí, certo? Junto com o código de convite, código de indicação, vai estar lá, mas você só usa se você quiser, certo? Faz aí o uso que você quiser, se quiser usar da galera que deixou nos comentários, você também usa. E vamos lá, vou estar mostrando para vocês aqui a prova de pagamento. Você está vendo que eu já saquei, certo? Uma vez, já saquei uma vez de R$5,00 e já vou sacar aqui mais uma vez. E provando para vocês pessoal, que não é por convite, certo? Abrindo aqui o convite, tem alguns convites, mas os pontos é bem fraquinho, 200 pontos, quase nada. Até assistindo o vídeo ganha mais pontos do que convidando, certo? Alguns aqui são mais altos, mas não foi nada por isso aqui. Eu ganhei mais dinheiro foi aqui pessoal, fazendo as tarefas, certo? Olha os pontos das tarefas que eu fiz aqui, 60 mil pontos, 11 mil pontos, 60 mil pontos novamente, 59, 55 mil pontos, 27 mil pontos, 25 mil pontos, 50 mil pontos. Ganhei muito mais, no caso aqui, fazendo as tarefas do que convidando, certo? Não faz muito sentido convidar não, as tarefas são muito mais legais. E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora a prova de pagamento do aplicativo do Pluto. Vamos lá. Bom pessoal, está aqui o aplicativo do Pluto, certo? Está nesse outro celular, vou tapar essa parte aqui de cima, porque está cheio de dados, Pix de outras pessoas aqui em cima, outros dados. Então eu vou estar tapando aqui em cima, certo? Mas é o aplicativo do Banco do Brasil. E aqui você pode ver, Pix recebido, no caso foi R$ 5,00 que eu saquei, mas se no caso teve R$ 0,50 de taxa, está aqui R$ 4,50, Pix recebido por PagSlime, certo? Então, provando para vocês que o aplicativo do Pluto realmente paga de verdade, está aqui, PagSlime, é a empresa do Pluto, Lê e Ganhe, e está funcionando perfeitinho aí para vocês, certo? Essa é a prova de pagamento, e é nóis galera, só mostrando aí que está tudo funcionando direitinho, 100%, teve uma taxinha de R$ 0,50, mas funcionou perfeitamente. É nóis, e até a próxima, caso você queira aprender como usar o Pluto, o link está na descrição do vídeo para vocês baixarem e usarem. É nóis, até a próxima, valeu!